Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 27 de outubro, leitura Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao 10, versículo Jeremias 17, 5 Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mark Wilkinson comprou um barco de aproximadamente 5 metros para pesca e recriação. Aparentemente ele não era supersticioso, pois batizou o seu barco de Titanic II, como um navio de luxo que bateu numa geleira e afundou em 1912. A viagem inaugural do Titanic II, a partir de um porto em Tocsette, na Inglaterra, ia bem, mas quando Wilkinson voltava, o barco começou a encher-se de água. Logo ele estava agarrado a um balaústre, aguardando o resgate. Registra que Wilkinson disse, é um pouco embaraçoso e fiquei farto das pessoas me perguntarem se eu havia batido numa geleira. Isso foi acompanhado por uma testemunha ocular que disse, não era um barco muito grande, acho que um cubo de gelo poderia tê-lo afundado. A história do Titanic II é um bocado irônica, mas ela também me faz pensar no Titanic original e no perigo da confiança mal direcionada. Os construtores daquele transatlântico estavam absolutamente confiantes de que seu navio era inafundável. Mas como estavam enganados, Jeremias nos lembra, no capítulo 17, versículo 5, Maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todos nós somos propensos a buscar segurança em pessoas ou coisas. Com muita frequência, necessitamos ser lembrados de abandonar essas falsas confianças e nos voltarmos para Deus. Você está depositando sua confiança em algo que não seja Ele? Aqueles que depositam sua confiança em Deus nunca serão desapontados. Vamos lá. Amém.